E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Microsoft lançou o novo console de pesquisa para o Windows 10. O recurso aprimorado traz duas colunas, uma para as atividades recentes e outras com atalhos para as pesquisas rápidas. Que compreende informações sobre o clima, principais notícias, hoje na história e uma sessão cujo assunto da pesquisa pode variar. O novo console de pesquisa está sendo liberado pela companhia para usuários do Windows 10 a partir da versão 1809. Não é uma atualização via Windows Update e nenhuma intervenção do usuário é necessária. Além das pesquisas rápidas, o usuário ainda pode usar a barra de pesquisa para digitar outro termo de seu interesse, como era feito na versão anterior. Na imagem abaixo, o novo console oferece a possibilidade de pesquisar por lançamentos de filmes. Em nossos testes, a opção exibida foi prevenção contra o novo vírus. Para acessar a nova janela de pesquisa do Windows 10, basta clicar no ícone de lupa na barra de tarefas ou pressionar a tecla Windows em combinação com a letra S. Essa nova interface, que inclui as pesquisas rápidas, está disponível somente em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Índia, China, Espanha e, felizmente, o Brasil e entre outros. Outra novidade é que a barra de pesquisa, o campo para digitação, agora suporta o idioma holandês para pesquisas online, diretamente, sem necessidade de abrir o navegador. Antes, usuários holandeses precisavam usar o idioma inglês. Se o novo console de pesquisa do Windows 10 ainda não foi liberado para o seu PC, não precisa se desesperar. O novo recurso está sendo liberado aos poucos e não requer download manual. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este é o vídeo de hoje.